Pra lá não, puxa aí pra cá, aí já tá boiando já Coisa linda, ó Aí, vem, vem, vem Não, força não Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Comigo, tudo de boa, graças a Deus Rapaziada, vim fazer uma pescaria, derrubá-lo E é isso aí rapaziada, tô aqui, são exatamente 5 e meia da manhã E já vamos descer aqui pra preparar o material e jogar a linha pra água Tá certo rapaziada? Fica no aguardo aí que vai sair peixe bruto pra vocês hoje, hein? Valeu? Rapaziada, vou tá descendo as pedras aqui agora, rapaziada Tá descendo aqui agora É, vou ver o melhor lugar pra descer aqui Eu acho que é ali na frente, né? Não é aqui Lembrando que meu sim tá lá embaixo, tô acompanhado com ele hoje aqui Já já o dia vai clariar Temos que descer logo Pegar os roubaus No acender das luzes É, rapaziada Tô meio perdido aqui Mas eu acho que é ali mesmo É ali mesmo, rapaziada A gente vai ter que descer Tem que descer com bastante cuidado Vou descer aqui agora, rapaziada Vambora, acompanha comigo aí Acompanha com a gente nessa aventura Rapaziada, tá escorregadinho demais O dia tá clareando, né? Tá na hora de jogar Isca na cara dos roubalos Bora, rapaziada Vamos me ajeitar aqui, valeu? Rapaziada Vou começar com essa isquinha aqui, rapaziada Deep Shed Isso aqui é top Fazer o primeiro arremesso do dia Vamos ver aí o que vai sair pra nós hoje Meu Deus Me dê sorte nesse momento A expectativa é grande Vou arrancar um roubalo gigante daqui hoje Vambora Nem verifiquei aqui como é que tá o material Pode dar mole não, rapaziada Rapaziada, vou estar utilizando essa isca aqui Tá vendo aí, ó Fusion Shed Essa cor verde e limão com branco, tá? A isca é muito top aí, ó Matadeira Tenho aqui três cores dela, se eu não me engano Pra quem não sabe, essa isca aqui é a Fusion Shed No tamanho 7,5 Tem também no tamanho 6,5 Tamanho bom Mas essa aqui é o tamanho 7,5, tá, rapaziada? Se vocês quiserem adquirir aí Essa isca é top, tá? Pela cor de água Que tá aqui hoje Uma isca excelente Tá, galera? O Lucas já engatou um ali, ó Primeiro do dia Metou pra sabana aí, né? Tomamos um pouquinho, tomamos um pouquinho Vambora Opa, vem, bichinho Aê Tava no balaio Segura o troféu aí Faltou alicate, né? Pai Faltou não Ó Rapaziada Começamos o dia bem Começamos o dia bem, meu sim Rapaz Cuidado, cuidado aí Aí Tira o bichão aí Tira pra mim, meu avô Não, tira primeiro o peixe aqui Com mim Ó Vamos safar o peixe pra você já Vai lá Tira ele que aí você já mostra pra galera aí E a gente já parte pra cima demais Segura ele Deixa ele Cuidado com esse peixe aí Difícil pra ele Não pode dar mole não Segura Aí galera Ó Opa Coisa linda Vamos que vamos Vambora Abriu a pescaria, rapaziada Desbloqueou, hein Vambora Vamos embora pra mais, hein Rapaziada Milcim registrou aí pra vocês aí, rapaziada Essa captura desse peixe Fala aí, meu sim Show de bola Já começamos bem o dia Show de bola a pescaria Já começou bem aí, rapaziada Ó Essa isquinha aqui mata peixe, hein Fala, meu sim Já valeu o esforço de acordar Que horas? Fala pra galera aí, Lu Quatro horas da manhã Disposição, galera Rapaz Põe um peixe Mas tem que acordar cedo É aquele famoso itá Quem anda cedo Bebe água limpa Vamos que vamos É verdade Vamos embora Vinha pra água Rapaziada A cor de água é essa aí hoje Essa corzinha aí Vambora atrás de mais Aí Meu Deus É grande É grande, meu sim É grande, hein Vou ajudar você aí É grande isso aí, hein Rapaziada Um atrás do outro, rapaziada Vambora É grande É grande Vai, moleque Filma aí Tô filmando Aê, galera Vambora, vambora Trava pra nós esse bichão Vou deixar até minha vara aqui Isso Ao vivo, galera Ao vivo Levanta esse bichão Vou trabalhar Trabalha ele Trabalha que O bichinho não é pequeno, não Um quilo e meia Fora aí Rapaz, é grande, meu sim Tem uns dois quilos aí Eu vi na hora que ele tomou Galera Peixe de mais de dois quilos, tá Pode ter certeza Um amigo que tá trabalhando ali Na maciota Top Não adianta Puxar não, tá, gente É isso aí Você tá perguntando Por que ele não puxa Vou descer aqui, rapaziada Ó Fala O bala tem uma membrana muito fininha Ó Traz aí pra cá Traz aí Opa Opa Vai pra cá Aqui, ó Rapaz Vai ter que ir, por favor Vai ter que vir pra cá Vambora O peixe tá forte ainda Tá forte, galera O peixe tá forte, galera Vambora, galera Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Galera Galera, não sei pra onde eu vou, galera Me sim, trabalha mais Ele tá muito forte, esse peixe É não, ele tá forte Tá bem fisgado O peixe é forte, tá Galera, ó Paciência Tá O amigo vai tirar aí na maciota Pra gente aí Não adianta não Você vai ter que tirar esse peixe pra lá Vambora Vem Vem pro papai Rapaz, o bicho É grande, rapaz É dois quilos, rapaz Vem pro colinho do papai Deixei pra pedra, não A pedra ali, ó Força um cadinho Aí Deixei pra pedra, não Ali tem a pedrona ali, ó Vai puir na pedra Aí tá no lido Pai Rapaz, o peixe tá forte aí Peixe é grande Vai dar passar pra lá? Pra lá não Puxa aí pra cá Aí já tá boiou Não, força não Peixe é grande Aqui, ó Traga um pouquinho Puxa um pouquinho Tá na mão Coisa linda É, bichão É pra isso que a gente vem, meu amigo Parabéns, bichão Rapaziada Olha o troféu do homem, rapaziada Que máquina Aí seu troféu, meu amigo Obrigado, valeu, meu amigo Top, hein De pichete E charutado Na cara dele Na cara não Na cara não No bucho Tá no bucho? Olha lá onde tá Não soltava nem se quisesse Olha lá onde tá, rapaziada Ó Calma Falar pra vocês, hein Parabéns, meu amigo Tamo junto Tamo junto, aí Valeu, é isso aí A parceria, é isso aí Valeu, valeu Vamos tirar aqui, rapaziada Vamos partir pra mais Tirar aqui, rapaziada Mostrar pra vocês aí Aí, ó Boquinha encostada aqui, né Como é de padrão 65, aí, ó Bem medido Coisa linda Ele tá vivo ainda Frechão Frechaço, hein Aí, rapaziada Passei nele aí, ó 65 Ó Top, hein Rapaziada A gente já bateu Vários tipos de isca aí Depois daquele peixe A gente não pegou mais nada O sol já saiu Tá aí, ó Tá brilhando a pedra A gente já tomou banho aí Já tirou isca aí E é isso aí, rapaziada Estamos em busca aí De mais robalo pra vocês Tá A gente já começou a clarear Bastante Chegamos aqui Com aquele presente De Deus pra gente, né Pegando aqueles dois robalo Pra vocês aí E vamos em busca de mais aí Se Deus quiser Vai sair mais peixe hoje aí Tá bom, rapaziada Pegando peixe Eu volto pra mostrar pra vocês Tá bom, rapaziada Não tava filmando pra vocês, não Eu tava jogando aqui Nessa direção E saiu um peixe bom Aqui agora, rapaziada Saiu um peixe bom Não deu pra registrar pra vocês E olha o peixe que acabou De me sair, rapaziada Olha a lapa de peixe, hein Rapaziada Olha o tamanho do meu pé E olha o tamanho desse pé, velho Se liga só, rapaziada Olha o tamanho desse pé, velho, rapaziada Que acabou de sair aqui, ó Ó Nem cabe na câmera Tá vendo aí, ó Deve ter aí seus dois Dois quilos e meio Mais ou menos aí Qual isca? Fusion shed Essa isca é top, rapaziada Essa isca pega peixe grande Rapaziada Eu vou tirar a foto desse peixe aqui E já volto pra pescaria com vocês Valeu É, rapaziada Como vocês viram aí Peguei aquele robalo grande Olha isso aqui, ó Fusion shed Nessa cor aqui, ó Essa cor é top, rapaziada Olha a cor da água hoje Clarinha, rapaziada Clarinha Top, hein Aquele robalo deu dois quilos, rapaziada Acabei de pesar ali agora Acabei de pesar ali agora Na balança do amigo E vamos pra mais arremessos Em busca de mais robalos Vambora Tamo aí, pessoal Encerrando mais uma pescaria aqui Eu tô aqui com o meu amigo Lucas Aqui do canal Fala aí, rapaziada Peça que lazer, né Beleza? Aqui é o Lucas Peça que lazer Rapaziada O vídeo de hoje foi top A pescaria de hoje foi top Bastante robalo Nosso amigo Nilcim aqui Tirou um robalo top, rapaziada Show de bola Espero que vocês tenham gostado aí Não é não, Nilcim? É isso aí A gente faz esse tipo de conteúdo pra vocês Acorda cedo, de madrugada Atravessa, mangue Pra poder trazer esse conteúdo aí Bacana, diferenciado aí E graças a Deus Papai do céu abençoou a gente hoje A gente pegou dois troféus Não só o Nil, né Ele também pegou um robalo bruto Graças a Deus E é isso aí Eu já peço aí a galera Que não é inscrito aí Já deixar o like Se inscrever E não esqueça de ativar as notificações aí Pra toda vez que a gente postar um vídeo aí Chegar a notificação E você não perder nenhum dos nossos vídeos Valeu, ó Loucos por Pesca E Lucas Pesca e Lazer Valeu Fechamento Parabéns aí pelo troféu, Manilo Tamo junto Valeu, rapaziada Até a próxima